A CIDADE NO BRASIL 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 Maravilhoso, né, Padre? Parabéns! Sim, estamos juntos! Eu, sábado, assisti um pedacinho E é como eu disse para o telespectador Primeiro vem o Padre Anderson Aí vem o Padre Lúcio depois da missa Então fique a tarde toda na Rede Vida Padre, seja bem-vindo Obrigado! Hoje nós estamos com muita vontade De perguntar também sobre a Semana Santa Verdade! Que está se aproximando A gente quer saber como é que vai ser Na paróquia do Senhor Meu Deus! Ainda estamos nos organizando ainda É, mas o programa está muito bom Então o Padre Anderson Vem a brilhantar ainda mais o nosso programa E você pode participar com a gente também Nós estamos ao vivo São 3 horas e 44 minutos Padre, fica à vontade Muito obrigado, Padre Sente-se Todo dia você sabe que é dia de missa Aqui na Rede Vida Então, Padre Anderson A gente está fazendo um esforço tão grande Para que o telespectador nunca se sinta sozinho Ainda mais nesse período Em que eles não podem ir às paróquias É muito bom que a Rede Vida Vai aos lares brasileiros A gente então tem a transmissão da Santa Missa Vamos ver os horários? Gente, de segunda a sexta-feira Olha só que maravilha Tem 1h55 da manhã Com o Santo Padre, o Papa 6h55 da manhã 9h 3h da tarde Teve agora há pouco 19h 23h30 Padre, no sábado também tem O senhor lê os horários para a gente? No sábado nós temos as 6h55 da manhã 9h da manhã 3h da tarde Às 5h30 da tarde E no domingo, dia do senhor 8h da manhã 11h da manhã E 5h30 da tarde É muito importante, né Padre Anderson? Inclusive o Santo Padre, o Papa Também pediu Que as pessoas permaneçam em casa Para a gente superar essa guerra Que não é uma guerra fácil Mas nós vamos vencer com a fé E também com a nossa parte Deus faz a parte dele A gente tem que fazer a nossa Fazer a nossa, com certeza Obediência Então, hashtag Fique em casa com a Rede Vida Nós nunca, nunca Vamos deixar você sem a Santa Missa Tá certo? Gente, então As pessoas podem continuar Mandando as mensagens Daqui a pouquinho Eu e o Padre Anderson Vamos falar Sobre a Semana Santa Semana Santa Que os antigos chamavam De Semana Maior Padre, a pergunta Que muita gente faz em casa E nós também Nem sabemos responder Muitas vezes Como é que vão ser As celebrações Sem o povo Presencialmente Mas espiritualmente Vai estar junto Sim, a mais próxima Agora que nós temos É justamente O Domingo de Ramos É a mais próxima Podemos dizer assim Então, o Domingo de Ramos Pelo menos Nosso bispo Na Diocese Santa Mari Tem algumas recomendações Da CNBB Que nós, padres Abençoemos da porta Da nossa paróquia Os ramos Do setor Da nossa paróquia Isso Então, que a gente Possa fazer isso Então, você que tem um ramo Alguma coisa assim Que você possa Agora, claro Ai, não tem um ramo Tem que sair correndo Desesperado Não, tranquilo O que vale a intenção Também do seu coração Também, né Então, coloque-se ali Para receber aquela bênção Justamente Daquela bênção corajosa Jesus tomou a decisão Corajamente De subir para Jerusalém Quer dizer Eu também estou ali Eu sou uma pessoa corajosa Porque eu também estou Fazendo a vontade de Deus Então, a bênção que vem Também é sobretudo A bênção espiritual Sobre o nosso coração Quem tem como Conseguir um ramo ali Que não vai prejudicar Para não sair de casa Que a gente acabou de pedir isso Exatamente Então, é possível Aqui, está em casa Um vizinho ali Alguma situação rápida Ok Mas evitar de sair procurando Ramo pela cidade inteira Não é, padre? Não tem sentido, né? Então, a gente não se desesperar Então, o domingo de ramos Nós vamos fazer isso Aí, então, abre-se A semana santa Os antigos chamavam De semana maior É o centro do ano litúrgico Mas depois Tem a segunda Terça Aí, na quarta-feira Dia especial E na quinta Começa o trido pascal Que é a instituição Da Eucaristia Lava-pés Paixão do Senhor E morte do Senhor Como é que nós vamos, então Fazer com essas celebrações? Depois, uma outra coisa importante Também Não terá procissão Já me perguntaram Alguns paroquianos Pessoal das pastorais Padre Agora há pouco Me perguntaram Vai ter procissão de ramos Vai ter procissão da semana santa Não teremos procissão Tem jeito A não ser que Haja uma liberação do governo Aí, às vésperas Dia 7, dia 8 Haja uma liberação Mas não acredito Que isso vai acontecer também Então, primeiro Que não vai ter procissão Mas alguns padres Estão fazendo a benção santíssima Estão saindo com uma cruz na mão Sim Se os padres passarem Com uma cruz na mão Ou alguma coisa assim Recebam a benção da sua casa Da janela da sua casa Mas não sigam os carros Para não prejudicar o padre Que nós não podemos gerar agora É nenhum tipo de tumulto É verdade E a gente vai falar então Inclusive depois Sobre como se dá O tríduo pascal Que é a celebração Mais importante Do ano litúrgico O padre vai falar com a gente O padre Anderson Partilhando da paróquia dele Nós estamos ao vivo O padre Anderson está aqui Padre Aí nós falamos então Sobre a semana santa Domingo de Ramos E na sexta-feira santa Porque é o único dia Que não tem missa No mundo todo O que o fiel deve fazer Ele pode ter um crucifixo em casa Pode beijar Qual é a recomendação É claro Ele pode beijar Mas recomenda-se Que só ele beije o crucifixo dele Porque agora A gente está evitando abraços Beijos Cumprimentos Então você beija o seu crucifixo Seu esposo beija o dele O filho beija o outro Ou se tiver só um Então passa um álcool Dá uma higienizada Agora é importante Trabalhar com isso Não é padre? Mas não atrapalha A espiritualidade É isso que eu gostaria De deixar os telespectadores Tranquilos Porque muita gente Padre Está desesperada Está até com peso Na consciência Tem muita gente Inclusive desesperada Tem gente que está chorando Eu não estou recebendo O sacramento da Eucaristia Mas gente A igreja está fazendo Todo o possível E nós permanecemos Em comunhão espiritual É mais importante Sobretudo nesses tempos A gente alimentar a nossa fé Porque a aprovação Vai passar Vai passar Santa Teresa dizia Tudo passa Só Deus permanece É verdade Inclusive nós estamos adaptando Também Porque por exemplo Na quinta-feira Não teremos lava-pés Então Na verdade Também nós não teremos A transladação do Santíssimo Porque nós não teremos Aquela duração Que a gente faz ali Das oito horas Nove horas da noite Da quinta Até as duas e meia Três horas da tarde Na sexta Então nós também Estamos adaptando também Então para nós Também é adaptação Então não fique com peso Na consciência O Papa já disse Fique calmo Fique tranquilo Não é pecado O Papa deu uma benção Sobre a nossa vida Então agora é tempo De receber Essa comunhão espiritualmente E graças a Deus Que a gente tem a TV Rede Vida Aqui E muitos padres Enfim Nas suas porócas E com as suas redes sociais Que pode transmitir E você pode se beneficiar Participando da sua casa Não é assistindo Mas participando Concretamente Daquele momento Inclusive padre O senhor tem a liberdade De dizer quais são As suas redes sociais O senhor está transmitindo? Eu tenho transmitido Todo dia alguma coisinha Um terço Missa As missas Que a gente já De tradição De costume Dos horários E claro A semana santa Também será nos mesmos horários A minha rede social É muito simples É Padre Anderson Guerra Eu também estou celebrando Eucaristia Quase que todos os dias Com transmissão E é Arroba Padre Lúcio Sesquinha Então a gente está fazendo De tudo Os padres estão fazendo A parte deles Você também Vai ter aí Um leque De oportunidades Para ter a Eucaristia Espiritualmente E gente Nunca se esquecendo A Rede Vida Mais uma vez Lembrando Está com todos Esses horários Oferecendo para você A Santa Missa Ao vivo também Você tem os padres Nas mídias sociais Tem a Rede Vida Todo instante Não deu tempo De assistir uma missa Então tem ali A Rede Social também Mas a Rede Vida Todo instante Está com você E finalmente Padre Eu queria saber O Domingo de Páscoa Como é que vai ser A sua celebração Pascal Domingo de Páscoa A gente vai fazer No horário base Que a gente faz Lá 10 horas da manhã Então é uma transmissão De uma missa Dominical Da missa de Domingo de Ramos De Domingo de Páscoa O que nós faremos Diferente Que os padres Estão combinando Acho que muitos Estão fazendo Após a missa Saio com o Santíssacramento Também no bairro Ah bacana Então nós estamos Pensando em fazer isso Padre E o nosso bispo Dom José Pediu que a gente Fizesse gesto carinhoso Com as pessoas Abençoando o bairro E as casas E tudo isso vai passar Nós sabemos Que é temporário A gente não sabe o dia Mas vai passar E tem muita notícia Ruim Padre Mas também tem muita notícia Boa Tem gente se curando também A gente também tem que Dar esse bom conselho A mídia gosta Daquela coisa assim Do sensacionalismo Muitas vezes Algumas mídias Que só divulga Morte Coisa ruim Então sai dessa televisão Muda Vem para a rede de vida Pega boas notícias Muita gente também Já está curada Muita coisa boa Acontecendo Já tem muita coisa Maravilhosa acontecendo Então Se não tem Se a sua televisão Não pega outras coisas Desliga Vai ler um bom livro Faz a sua oração pessoal Não vale a pena Não é Padre Ficar aí É verdade A rede de vida É conhecida Um dos eslogans nossos É a TV da boa notícia Então aqui com a gente Você nunca vai ter uma coisa Que vai deixar Vai destruir a família Jamais A gente está sempre Há 25 anos Padre Sempre com aquele mesmo propósito A filosofia inicial Ser o canal da família Prazer a boa notícia Depois tem o terço Também que o senhor reza Que horas que é Seis da tarde Seis da tarde Seis da tarde Seis da sexta E sábado Quatro e meia da tarde Depois o programa do senhor Tem a missa E depois tem o terço Então o pessoal já fica Dá pra rezar Ó vem o Padre Juarez Começa a tarde E depois logo vem o programa do senhor Vem a Santa Missa Padre Marcelo E Dom Fernando Figueiredo Às vezes também O bispo está celebrando O Dom Fernando é bispo emérito O bispo atual também celebra O Dom José Negri Dom José Negri Santa Catarina ele era, né? Ele é de Santa Catarina Ele era bispo lá Isso Então sábado na Rede Vida Fique com a gente também Padre Eu vou ler Uma intenção Que agora tem muitas aqui Fica à vontade Nós sabemos Que Deus conhece Tudo o que Cada coração precisa Olha, uma intenção Que chega de Minas Gerais Dizendo Padre Lúcio Meu nome é Anivalcira Peço sua bênção Para as minhas filhas Eu acompanho o seu terço A tarde Gosto muito Jesus abençoe você A Rede Vida E a todos E vamos ler mais uma intenção também Sua bênção Padre Lúcio Rezo por minha saúde Estou precisando Duas intenções E eu quero rezar agora Também Pela intenção Qual é a sua intenção Em especial, Padre? Claro, eu quero rezar A gente sabe dessa situação Do Brasil Que estão passando E o mundo, né? São muitos nesse sentido Mas eu quero Mais uma vez Colocar essa intenção O Brasil e o mundo E todas as pessoas Estão sobretudo Desesperadas Padre Essa é a minha maior Preocupação nesse momento As pessoas desesperadas Angustiadas Trancadas dentro de casa Então a minha maior Preocupação Que as pessoas Possam até Talvez um problema Psicológico Emocional Então essa é a minha Maior preocupação As pessoas ficam um pouco Preocupadas Então psicológica Emocional Coração Cabeça Acho que a intenção É nesse sentido Acho que as pessoas Precisam muito disso, Padre Que bonito O Padre Ele faz um trabalho Muito bonito De lembrar Dessas pessoas Que realmente Estão passando Por problemas psicológicos Não estão acostumadas E é uma demanda real Então vamos ficar de pé Né, Padre E eu vou pedir Que gentilmente O Padre Anderson Conduza a oração Final e a gente já Conclui o nosso programa Querida Mãezinha do céu Nesta hora Eu, Padre Anderson Junto com o Padre Lúcio Nós consagramos Todas as famílias agora Pedindo a Nossa Senhora Que cubra com o seu manto sagrado As mães Os pais Os filhos As pessoas que vivem Sozinhas em suas casas Em seus lares As pessoas que agora Estão nos hospitais Mãe Cobre com o teu manto sagrado Envia, Senhor Os teus anjos Para proteger e guardar Contra todo o perigo Do corpo e da alma Pedindo também A interção de São José Que possa providenciar Sobre todas as famílias Necessidades materiais E espirituais E que Deus Todo-Poderoso Por interção da Virgem Maria De São José Abençoe cada família Cada casa Cada necessidade Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Padre Anderson Hoje veio nos presentear Com aqui Eu que agradeço Tanto carisma Alegria Padre, a casa te recebe Com muito carinho E daqui a pouquinho O telespectador vai continuar Com programação de qualidade Porque o nosso amigo Dá o Cid Está chegando Já está aqui no estúdio A ele O mesmo carinho Nossa imensa gratidão Fique na Rede Vida Padre E até a próxima vez Estamos juntos Obrigado pelo carinho Continue ligado aqui na Rede Vida Melhor continua aqui No canal da família A gente se encontra Daqui a pouquinho E no Santo Terço Boa tarde amigos E Salve Maria E Salve Maria Três pastorinhos Cercada de luz Visita Maria Mãe de Jesus